É isso aí rapaziada, você que ainda não comprou esse cavaquinho, esse instrumento musical, entre no meu site agora mesmo. Cavaquinho da marca Elias Matos, caixa larga, só tem esse aqui. Esse aqui é modelo único aí, beleza? Bocoval, já tá elétrico pra rapaziada, beleza? Se liga aí, compre agora, aproveita e entra no site lá. Só tem esse modelo aqui, corre lá rapidinho, já faz o seu pedido, já encomenda o seco, só tem esse. Som grave legal aí, ó. Beleza? Se você não gostou do cavaquinho, é o seguinte, você pode estar comprando esse banjolim aqui também, beleza rapaziada? Esse banjolim, diretamente do meu site, tem na cor azul, amarelo e transparente, disponível pra você estar comprando isso aí, beleza? Se liga no som do banjolim. Pode estar comprando esse banjolim até 12 vezes na minha loja virtual, www.emersonbrasamusic.com.br. Se você não gostou do banjolim, tem esse outro instrumento aqui, esse banjo também, beleza rapaziada? Caixa larga, pra você estar comprando diretamente no meu site, beleza? Pode comprar em 12 vezes, beleza? Olha lá, se liga lá, hein? Vamos lá. Beleza, rapaziada? Se você também não gostou do som desse banjo, tem mais um outro instrumento pra você comprar aqui também, rapaziada. Se liga aí. Mas esse banjo aqui, da marca Cozine já, tá elétrico, o rapaziada tá comprando, beleza aí, ó. É só entrar no meu site lá em www.emersonbrasamusic.com.br Valeu, rapaziada? Tem outros banjos, violão, violino, outros instrumentos musicais, hein? É só entrar no meu site lá, hein? Valeu, muito obrigado.